Quem não se lembra do filme Karate Kid A Hora da Verdade de 1984? Todas aquelas tardes esperando o filme passar na TV inúmeras vezes. E se você nasceu nos anos 80 deve se lembrar ou pelo menos já assistiu o filme que foi um dos principais sucessos da época e é lembrado até os dias de hoje. O filme teve mais 3 continuações e um remake em 2010 com Jack Chan e Jaden Smith. Pois é galera, agora podemos rever a história de Daniel LaRusso-san e Johnny Lawrence em Cobra Kai, 34 anos depois do final de Karate Kid. Mas antes de darmos nossa opinião sobre a primeira temporada da série, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também nos acompanhar no Instagram, beleza? Bora lá! Cobra Kai é uma série criada em 2018 no serviço Google de conteúdos originais para o YouTube Red. Na época foram liberados dois episódios da série e os demais eram vendidos a preço de assinatura mensal ou por compra separada dos episódios. Me lembro de assistir os dois primeiros episódios na época e achei super interessante a proposta. Após sua estreia, passaram-se dois anos e a Netflix resolveu investir na série trazendo ela pelo serviço de streaming anunciando a sua terceira temporada já para 8 de janeiro de 2021. Bom, dito isso galera, vamos para a nossa análise da primeira temporada da série e aonde a série acerta em cheio. Resumidamente, a história se passa 34 anos depois do evento de Karate Kid filme de 1984 e destaca o personagem de Johnny Lawrence, que aqui não é o vilão da história, junto com Daniel LaRusso que divide uma trama com muito carisma, boas piadas e um time de coadubantes de muito talento. A série trata muito bem o que aconteceu na vida dos dois personagens depois de 34 anos, cada um tomou seu caminho diferente, porém seus caminhos são cruzados por um único motivo, O Retorno do Dojo Cobra Kaique. Johnny Lawrence é um derrotado na vida que só quer saber de beber e nada, mas nada dá certo na vida do cara. Na primeira temporada ele vai ser confundido como morador de rua até queimar seu único objeto de valor, o seu carro. Isso é interessante porque a série aborda duas vertentes, a de Daniel LaRusso que é dono de uma concessionária de automóveis e super bem sucedido na vida, ao lado de Johnny Lawrence que não sabe qual rumo tomar na sua vida até conhecer Miguel Dias, um garoto de periferia do bairro que só quer aprender a lutar Karatê e com o tempo os dois vão tendo um vínculo de pai e filho bem bacana. A série é muito bem escrita, o roteiro não aponta defeitos, é tudo bem amarradinho. Indico que assistam o filme Karatê Kid de 1984, pois tem bastantes piadas internas da época e flashbacks do filme que acrescentam muito na história. Se você gostou do elenco dos adolescentes de Stranger Things, por exemplo, vai curtir demais o casting dessa série. Todos os atores são impecáveis nas atuações e acrescentam muito no alívio cômico da série e claro, atraem o público mais jovem, o que é bem legal. E um episódio especial tem uma homenagem bem legal ao Sr. Miyagi, pois o ator faleceu no ano de 2005. Um ponto bem bacana da série é que ela aborda alguns assuntos do momento, por exemplo, o bullying na escola. A série mostra como podemos lidar com esse tipo de assunto, com os adolescentes colocando os personagens em confronto com esse tipo de tratamento e como eles fazem para contornar isso no dia a dia. E o Karatê vai ensinar cada um com sua particularidade a aprender como se defender do mesmo, mesmo com os métodos pesados do Sensei Johnny, mas que funcionam muito bem para o grupo. As metáforas mostradas na série são excelentes e os ensinamentos mostrados por parte das artes marciais estão sempre sendo lembrados, como respeito, honra e saber ganhar e perder. Existe até um videoclipe de 2010, galera, que estou colocando o link aqui na descrição, que traz o assunto à tona, no qual tenta nos conversar que o verdadeiro vilão do filme Karate Kid é Daniel San. É bem bacana e tem participação dos atores originais do filme, vale a pena conferir. A trilha sonora é muito boa, retratando a música dos anos 80 e climatizando a série com um quê de nostalgia que vai desde Twist and Sister, Poison, Boston, Queen, entre outros. A edição é muito bem feita entrelaçando, por exemplo, momentos em que o protagonista recebendo uma porta na cara, quando abre no próximo corte, há uma porta se abrindo para Daniel Larusso, no qual simboliza sucesso na vida e coisas boas acontecendo na vida de Daniel. Mas claro, aos poucos a série vai virando o jogo e vemos o outro lado da história dos personagens sem excessos, sem exageros, de maneira bem natural e com construção de protagonismo. A primeira temporada de Cobra Kai é muito boa, tem uma montagem muito bem feita com episódios com começo, meio e fim, sempre deixando aquela pontinha para o próximo episódio. E no final dessa temporada tem uma surpresa para quem assistiu Karate Kid, o filme de 84, que liga diretamente com a segunda temporada. Cobra Kai vale muito a pena assistir e já estamos preparando o resumo da segunda temporada aqui no canal. Fiquem espertos se gostarem desse vídeo e puderem se inscrever no canal, ativando o sininho de notificação nos acompanhando no Instagram também. Eu fico por aqui, fiquem bem e até... E até mais!